Melhor eu ir Comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito Não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Vim dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que adeus Melhor eu ir Melhor eu ir tchau Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir tchau Melhor o final Melhor assim Melhor assim Melhor pra mim Melhor eu ir tchau Melhor eu ir tchau Melhor eu ir tchau Obrigado.